Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago pra vocês a resenha da águas de jabuticaba. Eu já fiz a resenha de toço, tava faltando águas de jabuticaba. Pra quem não sabe, as águas de jabuticaba foram reformuladas, estão numa embalagem nova, uma volumetria maior, antes era de 150, agora foi pra 170, enfim. E ficou faltando, eu traço aqui pra vocês a de jabuticaba, tá? Então a caixinha é assim já, na nova roupagem, vem de 170 ml. Vamos falar um pouquinho sobre ela aqui, ó, frutal leve. São águas de banho, tá? Então não vai ter aquele desempenho de um perfume, tá? Então águas de banho pra você usar após banho, pra dormir, pra ir pro dia a dia, assim, fazer uma feira, no supermercado, enfim, tá? A alegria da jabuticaba se une a uma combinação de notas florais e do cedro. Com toque de poêdio, ingrediente da biodiversidade brasileira. A Natura sempre coloca o ingrediente da biodiversidade brasileira nas suas fragrâncias. Natura Águas Jabuticaba, pra você mergulhar nesses cheiros bons, nessas águas boas. É, já aviso pra vocês que eu não conheço a linha antiga, tá? Eu adquiri agora águas. Não sei porque, antigamente eu tinha meio preconceito com as águas, achava que não era legal, enfim. Agora que eles mudaram, eu resolvi trazer aqui pra vocês conhecerem, enfim. E eu me surpreendi, gostei de todas as águas. Mas eu vou falar que a que eu mais gostei, a jabuticaba e a violeta, foi a que fizeram mais tonto no meu coração, tá? Então, ele vem nessa roupagem. Não vem válvula, tá, gente? Vocês compram a válvula separada, ele vem com a tampinha, ó. É que eu já coloquei a válvula, porque eu tenho agonia de jogar, gente. Porque o intuito da água de banho não é vir com borrifador. É pra você terminar o banho e pegar, jogar assim no corpo e passar. Gente, eu não gosto, eu tenho agonia. Então, eu já até coloquei aqui pra poder borrifar, pra poder testar, pra sentir melhor, tá? Então, vem com a tampinha sem o borrifador. Ai, André, mas aí eu vou ter que gastar dinheiro também comprando borrifador. Vou dar uma dica pra vocês. Se vocês tiverem o Body Splash da Natura, esse daqui, ó, da embalagem nova, ó, 200ml, não jogue aí fora, tá? Porque o borrifador dele aqui cabe na água, tá? Então, dá pra você usar esses borrifadores aqui dos Body Splash da Natura. Fica a dica aí pra vocês, tá bom? Então, o líquido é roxinho. Eu sei que o anterior era, acho que, amarelinho, né? Era uma cor amarela, não era lilás, parece um lilásinho, tá? Quem já teve a água de jabuticaba antiga e já teve a nova, o que vocês acharam que mudaram? O que mudou? O que vocês acharam? Porque, pra mim, tá muito perfeito essa água de jabuticaba. Aliás, meus amores, aqui abaixo vai estar o link clicável do meu espaço digital. Se você quiser receber novidades, promoções, lançamentos, outlete diariamente da Natura, vocês também podem entrar aqui no meu grupo do WhatsApp, que aí eu passo tudo lá pra vocês. E lembrando que temos cupons de desconto. Sim, mesmo em presentes, lançamentos, outlete, vocês colocando meu cupom de desconto, vocês ainda economizam dinheirinho. Então, vai estar tudo aqui na descrição e nos comentários, que eu sempre deixo o link clicável do meu espaço digital, do meu WhatsApp e o cupom ativo no momento, tá, gente? Porque, às vezes, quando eu vou postar esse vídeo, pode ser que os cupons mudarem, enfim. Então, não vou falando aqui na tela os cupons, mas os cupons vão estar aqui bonitinho. Assim, é uma fragrância bem adocicada. Eu passei até aqui, gente, ele é muito adocicado. Vou falar um pouquinho, tá, das notas. No topo vai ter jabuticaba, bergamota e maçã. No coração, jasmin, lírio do vale e canela. Lembrando que a canela aqui, pra mim, não aparece. Nem um pouquinho de canela aqui. Pra mim, ele fica frutado ao extremo, bem adocicado. Muito gostoso. Acho que por isso que eu gostei tanto, que ele fica adocicado. E no fundo, almíscara e cedro, que dá um leve frescor na águas de jabuticaba. Mas, ufa, a fragrância... Na minha pele teve uma boa fixação. Ele ficou projetando, assim, uma meia hora e fixou, assim, umas três, quatro horas. Eu passei antes de dormir, aí caiu no pijama. No dia seguinte, eu senti o cheiro. E é bem adocicada, bem frutadinha, mas não é um doce gourmand, tá, gente? É um doce frutado. Nossa, muito gourmand. Vou até passar aqui, gente. Nossa, estou encantada com a água de jabuticaba, gente. Me fala aqui qual é a água preferida de vocês da Natura. Olha isso, gente. Nossa, que cheiro bom, gente. Que cheiro bom, coisa boa. Olha, que adocicado, gente. Você sente mesmo o cheirinho daquela jabuticaba. Bem madurinha, sabe? Aquela quando você colhe do pé e você morde, ela tá bem madurinha. Ah, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Tá? Já comentem aqui se vocês têm, o que vocês acham. Mudou em relação à antiga, o que vocês acham, tá bom? Deixo tudo aqui nos comentários. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Um grande beijo e tchau!